e é isso aí gente canal divulga certão hoje na roça derrubando nada então eu tô você aqui viu você é Monteiro na enxada e inscreva-se no canal e deixe o like bora bora toa vamos trabalhar já no capo da gata não é o que eu peguei os carros aqui é a que passou já né é isso que eu tô falando Eeeh mulher, eeeh 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 como que a o Poço admira viu, viu 62 anos eeeh 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 i eeeh i I Eu vou tirar a minha pera. Eu tava cheirinho na hora, eu fiz quase na hora. Vai mais chegando a coisinha. Aí pra cá o caba vai mais tranquilo. O caba chega mais rápido. Tá desanimando. Parece que mata aqui o cabalinho pra ele e ele continua saindo depois. O caba é assim que a cara pega mais tranquilo. É só isso. Não tem que pegar e as plantas. É só isso. 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 Isso aí. O caba é assim. Certo. O caba é assim que vai ficar em casa. A gente vai passar com a casa, né? A gente vai pegar uma vermelha aqui na branca. Aí ele vai para o mato lá nos altos aí. Quando tem agarranaia na pedra aqui tem que ir com a mão. É, eu também. A gente vai ficar com as montinhas vermelhas. Bom, eu acabei de fazer um serviço no mato. Esquecer. Vai pegar uma folha de ortiga. Olha o serviço aí. Isso aí, gente. Deixa o joinha aí e se inscreva no canal. Vamos lá. Durinha está sendo filmada. Não foi machado, Durinha. Está passando na TV. Está passando na TV. Olha aí, Durinha. Você está sendo filmada. Machado, você está na TV, hein? Olha aqui, olha. Olha para frente. Olha aí, olha. Olha para frente aí. Olha para frente você aqui na enxada, viu? É por isso que está se amostrando. Não é, Dadão? Ah, eu vi logo. Daqui a pouco a mamãe está pronta para você, viu? Não, pode ir. É por isso que ele está se amostrando. E aí, vamos lá. É o melhor do que é. O bebê está sempre filmado, hein? Já está passando na TV. Já está passando no ar da TV. Viu? Só também é caraiola. E é arcalista. Não está ali. É caraiola. É caraiola. 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 Tchau, tchau. 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 Agora fazia um tempo bom que ele tinha lá daqui. Estava com 12 anos. Nossa! 12 anos. Dois anos, viu? Quinto ano. É. Eita, mais demorado no voltar, hein? É. Ele diz que agora não demora mais, não. Tem muito. Dois. Mais esse daqui. Ele está muito. Não, aí é a terra não só. Pronto. Vou pegar a estrada. Agradecendo agora, hein? Agradecendo. Agradecendo pra ficar esquentando.